Como tirar mancha de cigarro dos dedos? Se você é fumante sabe que o cigarro deixa uma mancha marrom, meio amarelada, nos dedos. Muitas vezes não é fácil de remover. Daremos algumas dicas que podem ser úteis e poderão ajudar a se livrar destas manchas na pele. Sempre teste os produtos antes para ter certeza que não tem alergia a eles. Limão no sol causa queimaduras graves, tome cuidado. Como tirar mancha de cigarro dos dedos? A dica mais comum é fazer uma mistura de suco de limão e água oxigenada e esfregar na mancha de cigarro. Mas tome cuidado. O limão em contato com o sol causa queimaduras muito graves, aplique essa mistura somente quando não for se expor ao sol. No final, quando tiver saído tudo, lave com bastante água para remover completamente o limão da pele. Sabonete ácido. Outra dica é esfregar primeiro um sabonete ácido. Depois passe açúcar nas mãos, pode ser sal, e, em seguida, esfregue a metade de um limão, para entrar em atrito com o açúcar. Vai ser como um esfoliante. Para terminar, lave a mão com bastante água, remova completamente o limão. Faça isso todas as noites, até a mancha de tabaco sair. Água sanitária. Mais uma dica é misturar uma parte de água sanitária com quatro partes de água em um copo. Depois use uma esponja ou pincel e passe esta solução em cima do local manchado de nicotina. Deixe a solução alguns minutos depois e enxague. Se não adiantar, você pode mergulhar seus dedos na solução, deixar cinco minutos e enxaguar bem. Repita umas cinco vezes ao dia até sair. Não esqueça de no final passar algum creme para a mão, pois a água sanitária resseca muito a pele. Atenção! Se estiver com machucado na pele não faça esta dica. Se ver alguma irritação, lave imediatamente. Pasta de dente para tirar mancha de cigarro. Também pode esfregar pasta de dente em cima da mancha de cigarro. Passe um pouco em cima do local manchado e esfregue usando uma escovinha de dentes velha. Esfregue alguns minutos e enxague com água morna. A pasta de dente branca costuma ter efeito melhor. Atenção!